A situação chegou ao extremo, que para comer, para tomar até um café, tem que ser assim, um fogão improvisado. Essa situação é de uma família no Parque Floresta em Aparecida de Goiânia, uma família de três crianças e uma mãe. Os pais dessas crianças, ela não tem nem notícia. Eu estou aqui ao lado dela, que chamou a equipe de reportagem, e ela, mais do que ninguém, pode contar. Melhor é até mostrar para a gente essa real situação. Dona Bianca, a senhora que foi atrás da equipe? Foi, foi eu que fui atrás. Cheguei ao ponto de ir lá, entrar lá dentro e falar que eu vou me matar se não resolver alguma coisa, porque eu não tenho condições. Você pediu um, pediu outro, e chegar ao ponto, como eu falei para o menino, de me mandarem dar meus filhos para os outros. Olha, nós vamos mostrar para vocês, antes da gente contar a história toda, como é que está a situação aqui da cozinha. A gente já vai começar aqui pela cozinha, porque, como vocês viram, ela não tem o gás, né? Aqui dentro está bem escuro, ela não tem energia, a água também está cortada, o aluguel desta casa, que custa 500 reais, está atrasado há três meses e ela não sabe o que fazer. Aqui é o que resta da comida de ontem, viu, gente? Mas tudo doação de vizinhos, de pessoas que sabem que eles estão passando essa situação muito difícil. E de crianças que ela tem, inclusive um com problemas, que é o seu do meio, né? Qual a idade dele? O Cleiton tem 14. Ele tem paralisia, metade do cérebro e paralisia na fala. Falando sobre o filho dela, o Cleiton, ele que tem 14 anos, tem dois anos que ela está na fila do SUS à espera de uma consulta com o neurologista. Isso porque ela precisa de uma receita como esta aí, que é uma receita especial, para conseguir um remédio. Mas o remédio não tem pelo SUS. Não, não dá pelo SUS, tem que abrir um processo pelo Ministério Público, mas com a receita atual. E eu não tenho a receita e não tenho dinheiro para pagar o neurologista. Vamos abrir aqui? Essa aqui é a geladeira, para você ter uma ideia como está a geladeira dessa família. Gente, não tem nada. Bianca, hoje não teve leite nem pão, né? Não, não tem nada. Você pode ver que não tem. Ele estava até dormindo quando você chegou. Ele acabou de acordar e não tem nada. O leite que tem foi minha vizinha que deu agora cedo para me fazer para ele tomar quando eu levantasse. Eu acho que tem meia caixinha ali, você pode até balançar para você ver. Pão mesmo não tem. Não tem nada. Dona Bianca, a gente chegou aqui no último cômodo da casa, né? Uma casa que você não sabe até quando vai poder morar, porque não é sua, você está devendo aluguel. O que dizer para as pessoas que estão ali do outro lado vendo essa situação? Não é fácil. O filho mais velho de 16 anos está fazendo um bico agora, gente. Ele saiu para trabalhar para ajudar. Aqui está o menorzinho, tal do meio de 14 anos e a mãe. A dona Bianca, ela já infartou três vezes e muita gente em casa às vezes está perguntando por que ela não trabalha, por que ela não vai para a rua trabalhar então? A senhora infartou já três vezes, tem um laudo inclusive. A senhora, se acontecer este novo, infelizmente pode acontecer um pior. O médico ainda falou para o meu mais velho que se infartasse mais uma vez eu não ia escapar, porque eu passei por um triz na beira da morte, entendeu? E muitas vezes as pessoas criticam, falam assim, ah, mas por que você não vai trabalhar? Procura um emprego. Mas ninguém sabe a realidade que a gente passa, entendeu? Não é fácil você chegar ao ponto de se humilhar, se humilhar no pé da pessoa e pedir o que comer para o seu filho. É humilhante. Eu queria muito poder trabalhar e dar uma vida digna para eles, pelo menos o que comer. O que vocês comeram hoje? Nada. Café puro, que eu fiz no fogo. O fogareiro que a gente mostrou? O fogo lá fora no que tal, nada. Não tem nada. Não tem o pão, não tem uma margarina, não tem o leite, foi a minha vizinha que deu para eles tomarem agora cedo. Nada. Não tem uma bolacha, não tem nada. Há quanto tempo a senhora já está passando essa situação? Eu vei rolando isso há quatro meses. Há quatro meses, me humilhando, pedindo, sabe? Eu cheguei ao ponto, pedi uma pessoa na rua e o rapaz virou para mim e falou assim, por que você não dá seus filhos para os outros, se você não tem condições de criar? Que mãe seria eu de dar meu filho para os outros? Que mãe seria eu? Uma qualquer que faz e joga no lixo? Não, eu sou mamãe, eu quero criar meus filhos, eu quero ver meus filhos crescer. Eu quero ver eles formarem, ter uma vida digna, não rico, mas digna, pobre, mas digna, trabalhadora, gente que trabalha honestamente. Qual a saída que a senhora vê? É claro que a senhora está aqui pedindo ajuda, doações, mas qual a saída que a senhora vê, já que a senhora não pode trabalhar, a senhora tem esses três filhos e está sozinha? Eu não vou falar a realidade, eu não vejo a saída para mim mais, eu não vejo, eu não vejo, eu só peço a Deus que me dê forças para poder conseguir as coisas. A senhora precisa pagar o aluguel, energia e água? A água, o aluguel está com três meses, a dona da casa, eu não sei como é que até agora não pediu a casa, a energia foi cortada no poste, porque ela não tem condições, a água, vem e fala, roupa, chinela, você pode ver a chinela dele, foi com prego, com pregador, com negócio para segurar, porque eu não tenho condições de ter uma chinela para ele que presta. Roupa de frio, rasgada, velhinha, que os outros dão, entendeu? As coisinhas que eu tenho aqui são coisinhas simples dentro da minha casa. Eu queria poder trabalhar, eu trabalho, se me colocar eu vou trabalhar, entendeu? Mas eu não posso, por causa desse lado, eu deixo tudo cair, tudo que eu pego do lado esquerdo, ele cai, tudo, tudo que eu incho, isso aqui me incha, então eu peço ajuda, se alguém está me vendo, pelo amor de Deus, ajuda, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais ver meus filhos assim, eu peço sua ajuda. Não é fácil, quem é mãe, quem é pai, está vendo? Quando eu estiver vendo, quiser me dar um serviço, eu faço, eu faço, mesmo as minhas limitações, eu faço, para não ver eles, passar a necessidade, como está agora, e chegar ao ponto de não ter nada nem para comer, entendeu? Eu preciso do sabonete, a comida deles. Ontem fui na vizinha pedir um pedaço de sabão adequado, lavar uma vasilha, porque eu não tinha nem um sabão para lavar, mas eu tenho fé em Deus, Deus está comigo, Deus vai me ajudar.